No último domingo estivemos presentes na comemoração do aniversário de Gustavo Avelino realizado na Chácara São Jorge em Monte do Carmo. Gustavo celebrou seus 33 anos ao lado de familiares e amigos. O evento teve início com um momento de oração, promovendo o clima de gratidão e bênçãos. Porque as misericórdias do Senhor é que são infinitas e nos concede a graça de nos reunirmos. Que o Senhor venha abençoar cada um, Senhor, abençoar este alimento, abençoar as mãos que fizeram. Em seguida, todos os convidados puderam saborear um delicioso almoço preparado especialmente para a ocasião. Para mim é gratificante receber os amigos, como de costume, os amigos, nossos familiares. Nossa família é muito grande, tem muitas amizades, graças a Deus por isso. Então é gratificante receber todos eles. E um momento como esse, um momento ímpar, que é comemorar meus 33 anos, a idade de Cristo, é acolher pessoas aqui em nosso meio, em nosso ambiente, que é a nossa chácara mesmo. Isso para nós é de suma importância. Hoje nós estamos aqui reunidos para comemorar, que é de costume, nós comemorarmos o aniversário do meu esposo e da minha irmã. Então eu sou muito grata por estar acolhendo todos os nossos amigos, familiares. Graças a Deus por isso. E só tenho gratidão a Deus. Foi uma celebração marcada pela alegria e companheirismo, refletindo o carinho e apreço de todos por Gustavo. E só tenho gratidão a Deus.